E aí, galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim! Aqui é o Wellington Jr. do canal Wellington Jr. Acessibilidade. Esse é o canal Wellington Jr. Acessibilidade, trazendo pra você mais um vídeo acessível. Pessoal, pela risada, não é gameplay, tá? Não é isso, não. É uma coisa... é uma dica rápida que acho que vai ajudar muitas pessoas. Você que tem aparelho da Samsung, às vezes você fala assim, eu comprei o telefone agora, e o meu telefone, cara, não tem aquele botão de aplicativo pra entrar na tela dos aplicativos. Então, como é que você faz pra entrar na tela do aplicativo se não tem o botão? Você faz o gesto deslizando com dois dedos pra cima. E aí ele vai abrir a gaveta de aplicativos, tá certo? Bem, aqui no meu caso, no meu caso eu tirei, né? Pra demonstrar pra você, certo? E eu vou ensinar como colocar o botão Aplique. O tal do Aplique na tela inicial, pra que quando você clicar em Aplique, ele já ir abrir a gaveta de aplicativos. Então, pretendo, não demora muito. Eu acho que esse vai ser o vídeo mais curto do canal, viu? Não tem edição, beleza? Eu não vou editar isso aqui, vai ficar assim mesmo. E vamos lá, então. Rapidinho, os parceiros do Espaço da PKI Programa, Larissa Magalhães, Túlio César, Acessibilidade, agora com a gente na parceria confiada de plantão, tamo junto, Ana. Valeu, grande abraço. Quem mais? Os Loucos do BC, canal, Lucas Oliveira, Acessibilidade Brasil, Web Rádio, Belém Mix, WS Comunicações, E é isso aí. Galera, eu não deixo na descrição os links, né? Por nada, é porque não tem como eu pegar. Eu vou tentar pegar os links, tá? Eu vou tentar fazer uma coisa mais organizadinha pra vocês. Às vezes vocês perguntam, É, você só fala os nomes dos canais e não deixa na descrição. Pois é, rapaziada. Eu tenho que ver aqui uma forma de deixar salvo aqui. Claro que quando eu publicar os vídeos, eu colocar pra vocês também. Mas enquanto isso, vamos só falando mesmo, né, filho? Então, bora pro vídeo? Chega de enrolação? Vamos lá. Então, como eu não tenho o botão de aplicativos aqui na tela inicial, eu vou fazer o gesto deslizando os dois dedos, dois dedos de baixo pra cima. Ele vai abrir também a gaveta de aplicativo. Mas se você não quer fazer toda hora esse gesto, Ah, eu tenho que entrar no WhatsApp ou na minha tela inicial. Eu não quero fazer o gesto de ficar com dois dedos pra cima na tela. E, né, então eu quero já colocar o botão de aplicativo. Então, vamos lá. Fazemos o gesto aqui, porque eu não tenho o botão de aplicativo. Então, desliza de baixo pra cima com dois dedos na tela. Pronto, ó. Abriu a tela de aplicativos. Agora, eu vou aqui no botão mais opções, que fica no canto superior direito da tela. mais opções. Mais opções. Dois toques. Eu tô usando aqui o Talkback e a voz do Ricardo. Agora, vamos varrenhar a tela até configurar a tela inicial. Ordenar. Ordenar. Aqui você pode colocar seus aplicativos em ordem alfabética, de A a Z, de Z a A. Aqui o meu tá de A a Z. Tá? Eu não vou mexendo nesta opção. Vamos na segunda opção. Config. Da tela inicial. Config. Da tela inicial. Sim. É aqui que queremos. Dois toques. Beleza, pessoal. Agora, vamos varrendo a tela. Navegar. Até esta opção aqui, ó. Config. Da tela inicial. Título. Aparência da tela inicial. Tela inicial de aplicativos. Não mexemos aqui. Grade da tela inicial. 4x5. A grade da tela inicial também não mexemos aqui. Grade da tela de aplicativos. 4x5. Também não mexemos. Ícone de aplicativos. Exibe um botão na tela inicial que abre a tela de aplicativos. Desativado. Olha só. Ouçam de novo e você que enxerga veja aí. Você que enxerga está vendo a tela. Ícone de aplicativo. Exibe um botão para você ter acesso aos aplicativos. Ícone de aplicativos. Exibe um botão na tela inicial que abre a tela de aplicativos. Desativado. O meu está desativado então vamos ativar. Dois toques. Pronto. Ele não falou mas ativou. Ouça. Ícone de aplicativos. Exibe um botão na tela inicial que abre a tela de aplicativos. Ativado. Agora vamos voltar a tela ou eu posso fazer o gesto de voltar a tela toda. Como é que eu faço então o gesto de voltar a tela toda? Eu deslizo. Eu faço de baixo para cima de baixo apenas com um dedo. de baixo para cima para a esquerda. De baixo para cima para a esquerda. Perdão eu fiz errado. É de baixo para cima para a esquerda. Pronto. Já voltei para a tela inicial. Se eu der o botão voltar não tem mais nada aqui. Já voltei para a tela inicial de tudo. Agora olha aqui galera não tinha o botão do aplicativo. Vamos ver se agora tem? Aplique. Ó Aplique. Aplique. Será que funciona? Dois toques. Sim ó Messenger Ó Mobizen Messenger Estou na gaveta de aplicativos. Então é isso pessoal. Voltei para a tela inicial e aqui está então o Aplique Aplique que não tinha. Basta então você puxar a aba de aplicativos com dois dedos de baixo para cima e em mais opções config da tela inicial ir varrendo a tela até exibe um botão que você permitirá o acesso aos aplicativos alguma coisa desse tipo e aí você vai e ativa esse botão que fica o Aplique Aplique. Beleza pessoal? Valeu Espero que vocês tenham gostado do vídeo vídeo curto para a galera e é isso aí tamo junto e até a próxima se Deus quiser e se ele assim os permitir. se inscreva no canal deixe o like comente compartilhe o like é muito importante para o crescimento do canal quero agradecer aí aos quatrocentos e tantos inscritos graças a Deus estamos bem aí com o nosso canal nosso grupo do whatsapp agora está dando uma movimentada legal é isso aí tamo junto então a galerinha está bem bacana o grupo está bem legal quer fazer parte entre em contato comigo aí na descrição do vídeo vai ter aí os meus contatos como e-mail whatsapp e o skype beleza então você entre em contato e fala assim olha eu queria entrar no grupo do canal te mando as regras se você aceitar as regras eu te coloco no grupo lá também tem regras também beleza mas são coisinhas básicas entre em contato comigo para nós bater aquele papo quem sabe eu te coloco no grupo você aceitando as regras eu te coloco você não aceitando infelizmente não tem como te colocar beleza mas é isso pessoal fique aqui todos com Deus e até a próxima valeu fui